Do Laís, faz o convite pro pessoal que tá aí já ansioso pra ir assistir você, né? Todo mundo vai poder entrar? Como é que vai ser? Vai ser entrada franca? Vai pagar alguma coisa? Vai ser só pra convidados? Como é que vai ser essa gravação? No começo a gente tava pensando em fazer um negócio fechado, um projeto fechado. Mas a procura começou a ficar muito grande. No Instagram muita gente falou que queria ir. Querendo ir, né? Então resolvemos abrir e estamos vendendo os ingressos. O link tá disponível, tem lá nos meus stories no Instagram e tem na minha bio também. E os ingressos também estão à venda lá na loja rara, no Magshop, no primeiro piso. Certo. Então vamos cantar mais uma pra gente ir pro intervalo? Obrigada, viu, Laísinha? Simbora, obrigada, Tia. Simbora, meu povo. Já não sei se o que sinto é amor ou atração. Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração. Na ausência eu sinto saudade, na presença não sinto verdade. Será amor ou será paixão? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí